Presidente, senhoras e senhores deputados, este voto não acerta no alvo. É um voto de protesto contra o Grupo Sousa. Há aqui uma série de partidos que há muito tempo vêm ilibeando o governo das suas responsabilidades. Quem governa a Madeira não é o Grupo Sousa. O Grupo Sousa nunca governou a região autónoma da Madeira. E quando o governo, aliás, toda a posição do Partido Socialista em relação a esta matéria tem sido nesse sentido. O que se passa é que vossas excelências, com este voto, pretendem ilibir o governo regional das suas responsabilidades. Porque um governo regional, eleito pelos madeirenses, que está ao serviço de um grupo económico e que não tem capacidade de se libertar desse grupo económico, não serve aos interesses da Madeira. Mas quando vem aqui um voto de protesto contra o grupo económico, deixando de parte o governo que é responsável por esta situação, diz-se tudo, falham completamente o alvo. O governo, afinal, quem é que decide? A vinda do FEG é um grupo económico ou é o governo do PSD? Quem é que decide o regulamento das atividades marítimas na Madeira? É um grupo económico ou é o governo do PSD? Quem é que decide, em relação aos portos de mercadorias, a forma e a gestão dos portos de mercadorias aqui na Madeira? É o governo ou é um grupo económico? Continua a ser o governo. E o governo que não assuma as suas responsabilidades é, de facto, um mau governo. Este voto também serve para outra coisa, para esconder a promessa do PSD, que iríamos ter um ferro a 100%, iríamos ter um ferro a 50% e, afinal, tivemos um ferro a 25%, ou seja, durante três meses. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que quem governa a Madeira não pode atribuir responsabilidades que são suas a grupos económicos. assumam essas responsabilidades, não mandem as responsabilidades para cima de outros, que esses outros nunca foram eleitos por nós.